Música Instituto de Ciências Exatas e da Terra do Campus Universitário da Araguaia, da Universidade Federal de Mato Grosso. O Campus Universitário da Araguaia é composto por três institutos. O Instituto de Ciências Exatas e da Terra, o Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde e o Instituto de Humanas e Sociais. Pertencem ao Instituto de Ciências Exatas e da Terra os cursos de Agronomia, Ciência da Computação, Engenharia Civil Engenharia de Alimentos Licenciatura em Física Licenciatura em Matemática Licenciatura em Química E os Programas de Pós-Graduação Mestrado em Ciência dos Materiais Mestrado em Física E Mestrado Profissional em Matemática No Campus Universitário 2, há o Centro de Pesquisa Multiusuário do Araguaia. O Centro conta com uma infraestrutura de laboratórios pertencentes aos dois programas de pós-graduação Estrito Censo existentes na Universidade Federal do Mato Grosso, Campus Universitário do Araguaia. O espaço físico vinculado ao CP MUA tem área de 495 metros quadrados, construído especialmente para fins de pesquisa, sendo constituído por laboratórios de bioensaios, laboratórios de ciências de materiais e laboratórios de análises agrícolas. No Campus Universitário 2, há também o Cinema do Instituto de Ciências Exatas e da Terra. O curso de Licenciatura em Matemática possui o Grupo de Educação Tutorial. O Grupo PET Matemática tem proposto e desenvolvido atividades que visam a formação mais integral dos estudantes. O Grupo PET Matemática tem proposto e desenvolvido atividades que visam a formação mais ampliações agrícolas.